Um, dois testando Fala, galera, beleza? Fala, galera, desculpa, não, desculpa, não, desculpa Não, é, dá Caramba, vá Caramba Fica uma tabra assim Gigante da minha foto Nossa, meu Deus Agora eu vou jogar essas coisas aqui, ó Como que é? É simplesmente o desafio da garrafa Só que é diferente Carrega, filho Aí, carregou Deixa eu botar a câmera meio assim, assim Deixa eu virar meu tablet Virar a câmera A câmera tá girando É, tá aí o jogo Não, tem dois, é pra jogar um Depois, como vai dar? Vai, 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 vai Next Next Clicando aqui Ah, tá Putz, é como eu vou descarregar, galera Tão rápido Sim, melhor que eu coloquei a bola Uh, não 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 Caraca Putz, velho, é muito difícil Não Então, a câmera vai descarregar Desculpa, tem que Tem que Depois que Vamos Aí, depois eu faço Alguma coisa Tá, tá Tá bom Tchau Fui Tchau 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 Tchau